Boa noite galera, eu sou a Dani Hernandes, aqui pelo In Paradise, e hoje a gente está aqui no Compra, com o Duca tocando, a música está assim, começo da noite já está de uma décima, a fila está gigante, a noite promete, e logo mais a gente vai ter um showzaço, somos nada mais, nada menos, Israel da Rima, vem com a gente que hoje a gente promete. Então galera, agora eu estou aqui no Laude com o Pablo, ele que é produtor do Hip Hop Cult. O Tuca, o Turinho, o Lelo, todos os sócios da festa de hoje, são meus amigos há muito tempo, então comecei a tocar a brincadeira, porque eu já conheço muito DJ, trabalhei com a gente DJ, então eu gosto, então comecei a brincar, brincar, e aí surgiu o convite deles, comecei tocando na nossa festa, brincadeira também, aí surgiu o convite deles para vir para cá, já é a segunda vez, já toquei uma vez já aqui, então agora é só brincadeira mesmo, a gente está aí para curtir, para dançar a festa. Rael, tudo bem? É um grande prazer recebê-lo aqui, eu queria agradecer as pessoas como você passando por aqui. Pô, eu que agradeço, na verdade estou muito feliz, é a primeira vez que eu vou fazer um show, eu só, eu vim com o Crioulo, com o MC daí, um tempo atrás, então para mim é uma honra compartilhar da minha música com o pessoal aqui de Floripa. Música Conta um pouquinho da sua turnê para a gente. A gente está sempre na estrada aí, né cara, eu não estou com a agenda na cabeça aqui, mas está um momento bacana, fiz vários lugares, acho que só florei porque eu não tinha feito ainda, eu comecei a turnê em Curitiba e fui rodando, fui em Curitiba, Minas, aí vai indo, vários lugares, São Paulo, Rio, blá 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 blá, e aí agora cheguei aqui, então para mim está uma honra de levar essa vibe, essa energia, hoje é no formato diferente com o DJ, mas também não perde a essência da parada da música, saca? Porque também rodo com a banda, que é bacana também, a gente, sei lá, é uma pá de mano, então a gente vive vários bagulho na estrada da hora, enfim, para mim é uma honra, estou muito feliz de estar fazendo essa parada do disco, ainda bem que eu segui as batidas, estou vendo que várias pessoas estão se identificando, saca? Então para mim, nada mal para um maloqueiro que nem eu, como eu costumo dizer. Salve, salve em paradise, é nóis, satisfação, certo, tá aqui em Floripa, aqui, dividir esse momento com vocês. Brrr, 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 brrr. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho